Ola! Estranho! Tivem pedido a mais um vídeo de gameplay highlights aqui no canal. Coisa que é muito importante a gente ressaltar pra vocês que tudo isso só está acontecendo graças à galera da live, cara. O pessoal tá lá sinistro assistindo live fazendo clipe pra caralho! Que eu vou falar caralho mesmo, porra, entendeu? Tão fazendo muito clipe, tá muito gostoso fazer tudo isso. Vocês estão preparados? Estão preparados pra mais highlights aqui do Bunker Nerd? Vai! Confeitei de 3 minutos, tá? Tentinho, viu? Que isso! Tá, alguém lembra o código? É... 7, 3, 5, 5, 6, 0, aí 8, 8. Boa, 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 boa. É isso aí, ó. É isso aí. Tá, obrigado, guys. Obrigado. Eu só quis garantir que ia ter eco, entendeu, Pune? Uhum. Só pra, né, garantir assim... O Pedro, vou servir a janta aqui. Obrigado. Eita! Eu tentei. Tá bom, vê. Um só. Um só. Um só. Um só. Pode clipar, guys. Pode clipar, entendeu? Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo. Nossa senhora. Eu não tenho tudo isso de escrito. Ah, não. Um só puxando. É, vai se foder esse. Ah! Que isso? Ai, 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 ai. Nossa senhora. Esse aí, esse aí vai ficar um tempo sem jogar CS, velho. Pra virar. Tá. Tá enxergada. Dedo no seu cu. Não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nóis, meu nigo. Eu vou. Ai, meu Deus. Ai. Vamos, Nelson. Vai ser A. Eu tenho quase certeza. Mas, né? Não. Ser pai é aqui mesmo. Bebe, 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 bebe. Tudo bem, bebe. Eu vou assumar. Morre na... Nossa, é isso aí. Maralho, né? Não. Eu jurei que eu tinha te acertado. Já passou? Já passou? Passou. Eu acho que passou já. Já? Passou, passou, passou. Não, não. Dedo o bomb. 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 Não acertei nada. Nice! Que bala! Se alguém quiser escrever uma mensagem... Meu Deus! Pode mandar VAR aí. Os caras chamam de outpune. Nao vivo, né? Tem meio aí. Tá, voltei, voltei Não, voltei, voltei, voltei Desculpa Estou com saudade do seu pé Pelo meu corpo Ai meu Deus Não, não pode ser verdade Não, isso não pode ser verdade Não, não, isso aí não é verdade O que aconteceu agora não pode ser Não pode, mano Não pode, peraí Não, para, velho Para, 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 para Nossa senhora Mas eu não vou falar teu nick Porque você falou que era pra deixar quieto Mas ô mano, na moral aí é foda, hein Parece, mano Aí é mancado, na moral Calma aí, calma aí Nossa Nossa Então galera Esse foi aí mais um vídeo, cara De Top 10 Quero agradecer a todo mundo que mandou uns clipes Não se esqueçam de se inscrever aí No canal, cara Do Twitch Conhecer o trabalho todo que a gente faz Me segue aí nas redes sociais Twitter e Instagram Estou sempre respondendo todo mundo aí E é nóis, cara Será que semana que vem tem outro? Vocês estão fazendo um clipe aí? Um grande abraço pra vocês E homo Eu gosto desse vídeo Um grande abraço pra vocês E aí Um grande abraço pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí